Aproveita a semana mais louca do Natal. De 10 a 18 de dezembro faz recargas e ganha na hora um Alcatel 1013 nas recargas a partir de 3.000 escudos e um smartphone Alcatel Pixi 3.5 nas recargas a partir de 5.000 escudos. Não percas esta oportunidade. Boas festas e feliz ano novo! Este vai ser o Natal Única Especial. Aproveita a próxima!